Ah, mas você vai ficar fazendo jejum a vida inteira? Não adianta fazer jejum, porque quando você parar, você vai engordar tudo de novo. O certo é reeducação alimentar. Ninguém vive de dieta em dieta restrita. Não dá certo. Respondendo agora algumas perguntas que muitas pessoas já me fizeram, não, eu não vou fazer jejum prolongados pro resto da minha vida. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Quando você faz jejum e para de fazer o jejum, automaticamente o seu peso sobe um pouquinho. Simplesmente porque, pelo fato de você não comer nada, você desincha tudo. E a partir do momento que você come alguma coisa, o seu corpo está trabalhando de uma outra forma. Então, automaticamente ele incha um pouquinho, mas não. Você não engorda quando você para de fazer o jejum. Exceto se você parar de fazer o jejum e comer que nem uma doida. Mas aí você vai engordar de qualquer forma. A culpa não é do jejum. A culpa é nossa. A gente engorda porque a gente come demais. Então não, o jejum não engorda. É a gente que engorda com a boca que a gente tem. Sabe assim quando a gente não para de comer? É isso. A estratégia que você vai usar alimentar é a que vai funcionar para você. Não é para todo mundo que vai funcionar a reeducação alimentar. Não é para todo mundo que vai funcionar a low carb. Então escolha o que dá certo para você. Não precisa olhar o amigo, o vizinho. Sim, a gente tem que tentar e testar para ver o que é melhor para a gente. Mas se faça, faça o que dá certo para você. Veja o que te cai melhor. Entenderam pessoas? Você vai ser melhor para você que dá certo para você. Dito isso pessoas, vamos começar lá do começo. Quando eu comecei aqui no canal, eu mostrava para vocês o meu dia a dia. Eu mostrava, eu gravava a semana inteira e postava para vocês em um vídeo. Ficava praticamente um vídeo de 20 minutos. E aí eu acho que conforme foi me ajudando bastante, eu comecei a gravar diariamente. Mas sempre foi o que eu comia em casa. Eu sempre disse para vocês que eu fazia com o que eu tinha em casa e que dava para perder peso. E sim, no começo eu perdi peso também. E aí começou a ficar difícil perder o peso. E aí eu comecei a lançar uns desafios pessoais que vocês se apegaram aqui no canal. Para ver as outras dietas, para ver como é que funcionava, se funcionava para mim também. Porque o que funciona para um, veja bem, o que funciona para uns não funciona para outros. Então, por isso que eu vim e eu fazia teste, já fiz dieta cetogênica, já fiz dieta Dukan, já fiz dieta japonesa, já fiz dieta do leite, né? Então, pessoas, para vocês que gostam dessas dietas, dá uma passada aqui no canal, o que tem aqui no canal. Muitos me pedem para fazer a dieta do leite. Eu já fiz por duas vezes. Primeira vez eu perdi 3 quilos em 8 dias. Na segunda vez não funcionou. Eu vi que não ia mesmo. Eu perdi 1,5 quilo em 8 dias. Então, tipo assim, é pouco. É pouco parar a dieta, entendeu, gente? Parar a dieta do leite é pouco 1,5 quilo. Então, para mim não dá. Então, para vocês que pedem para mim fazer a dieta do leite, essa eu não vou fazer. Certo, pessoas? Porque a gente tem que ver... Durante esse tempo todo eu fui vendo o que se adaptava melhor a mim, o que deu certo para mim. Quanto ao jejum, eu acho que se o seu corpo se acostumou com alguma coisa, eu acho válido fazer uma dieta do ovo, um jejum mais prolongado, para você sair do efeito platô. Eu só consegui sair dos 80, 83 quilos quando eu fiz um jejum atrás do outro. Que é o que eu falo sobre o vídeo anterior. Que foi 3 semanas fazendo um jejum atrás do outro. Foi praticamente 15 dias de jejum. Porque eu fiz, eu acho que um ou outro desafio, eu coloquei uma refeição ou outra, mas foram poucas, pouquíssimas. Por isso, eu decidi parar e fazer a dieta das 500 calorias. Então, o que eu queria dizer para vocês? Muitos estão me pedindo para fazer o jejum prolongado de novo. E eu acho muito válido, se a gente estiver com o peso estagnado e tal, já contei para vocês. Pelo vídeo anterior que vocês viram, para mim deu muito certo. O jejum não me fez mal, só me fez bem, entenderam pessoas. Então, eu sou a favorzíssimo do jejum. Mas enquanto eu não estiver fazendo o jejum prolongado, eu sempre vou estar fazendo o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente, Bruna? É aquele que vai até 24 horas. Passou de 24 horas, é jejum prolongado. Então, de 12 a 24, é jejum intermitente. Certo, pessoas? Então, o que eu queria dizer para vocês? Eu queria dizer para vocês que vocês fazem parte da minha vida e que eu estou aqui e eu vou continuar aqui até quando eu alcançar meu peso. Mas, o que eu queria dizer para vocês? Quando as pessoas falam assim, não se mexe em time que está ganhando. Vocês sabem o porquê, né? Se a gente vai mexer em uma coisa que está dando certo, para quê? Que a gente vai mexer. Eu queria dizer para vocês que, por enquanto, por enquanto, não tem porquê eu ficar mudando a dieta. Porque eu achei uma coisa que eu achei legal para mim. O que eu queria dizer para vocês é que eu vi também que funcionou para muitas pessoas a dieta das 500 calorias. Que praticamente não é uma dieta, porque você pode comer o que você quiser, desde que esteja em 500 calorias. Se você quiser fazer low carb, você pode fazer low carb. E se você quiser fazer com 500 calorias, também dá. Se você quiser fazer dieta do can com 500 calorias, também dá. Então, essa dieta das 500 calorias, essa restrição de 500 calorias, serve para todas nós. Então, o que eu queria dizer para vocês? Que, por enquanto, que eu vi que está dando certo. Que o meu corpo está se adaptando. Não se acomodando. Se ele se acomodar, o que a gente faz? Muda de estratégia. Porque, gente, se uma coisa parou e estagnou, a gente tem que mudar de estratégia assim para o nosso corpo voltar a funcionar de novo. Tipo, o metabolismo e tal. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que agora, parece que meu corpo está achando legal essa dieta das 500 calorias. Então, gente, eu queria muito, muito que vocês me entendessem e estivessem aqui comigo. Porque eu queria continuar nessas 500 calorias. É para a vida inteira? Não sei, gente. Ah, se meu peso, se eu chegar sábado, aumentou, ou se eu chegar sábado, estagnou, a gente já pode mudar a semana que vem. A questão é que eu já fiz ela a primeira vez. Eu vi que o meu corpo, eu já sabia o que ia acontecer com o meu corpo. Eu fiz ela a segunda vez, deu certo. E eu posso continuar ela essa terceira semana, que é o que eu sinto, que é o que eu sinto aqui no meu coração. Mas eu não queria que vocês ficassem tristes comigo. Porque muitos de vocês me pedem, faz isso, faz aquilo. E os desafios não vão acabar. Só que eu acho que os desafios têm que serem colocados aqui, se eles forem precisos. Vocês me entendem? Eu já testei um monte de dieta. E se essa, por enquanto, está dando certo para mim, e eu estou gostando muito de ficar nela. Porque sim, eu como comida saudável. E se me der vontade de comer uma coisinha diferente, eu posso comer. Porque eu estou dentro das minhas 500 calorias. Entenderam, gente? Então, eu quero dizer para vocês, é simples. Eu quero continuar na dieta das 500 calorias. Mas se semana que vem for diferente, a gente muda. Entendeu? Eu só não quero que vocês fiquem tristes comigo. E que se vocês quiserem fazer o jejum prolongado, pode fazer. Se vocês quiserem fazer Dukan, faz. Low carb, faz. E se vocês quiserem fazer reeducação alimentar, faz. A gente tem que fazer o que a gente se sente bem. O que faz bem para a gente. Entenderam, pessoas? Então, esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Então, essa semana é isso que eu vou fazer. Mas fiquem tranquilos. Eu quero que vocês fiquem aqui comigo. Porque eu não vou só soltar vídeo do meu diário de alimentação. Eu quero soltar outros tipos de vídeos. Como vocês vão ver essa semana no canal. Então, se eu soltar outro tipo. Mesmo que não seja o de dieta, que é o que vocês gostam. Por favor, vem aqui me ajudar. Dá uma olhadinha, um gostei para mim. Porque o YouTube, ele é um trabalho para mim também. Tá, gente? Ele faz parte da minha renda. Não é só o salão, não. Às vezes eu me dedico muito mais aqui no YouTube do que no salão. Certo? Então, por favor, fiquem aqui comigo. E fiquem com Deus. Tamo junto. Beijo, beijo. E até a próxima. Deus abençoe todo mundo. Todos. Vocês moram aqui. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.